E aí, gente, tudo bom? Tudo ótimo? Não, você não está no canal rato, não? Ou sim, eu estou no meu chuveiro, no meu banheiro, aliás. Porque, como vocês viram no título do vídeo, sim, eu estou pelada do meio. Esse é o primeiro, se arrume comigo, da história desse canal. Meu Deus, será que vocês me viram pelada? O celular caiu. Como você faz isso? Ó, como eu nunca fiz, eu não sei nem o que falar. O que você fala, não está comendo comigo? Então, eu vou falar o que eu tiver vontade. Olha só, queria falar o que eu descobri no mercado. Eu estou pequenininha, mas é porque se eu soube mais, vocês vão ver meus pantinhos. Eu descobri que no mercado vende esse kit. Vocês vão ouvir pessoas na minha casa falando agora, inclusive. Ai, ignora. Descobri esse kit aqui, ó. Vem, na verdade, o kit vem dois shampoos. Ó, vem assim o kit. Dois shampoos e um condicionador. E custa R$18,00. Achei barato. Estou indicando aí, sei lá, porque eu vi achei barato. Aí, agora, eu vou tomar banho no meu chuveiro novo, que eu amo. Que é da marca Lorenzette. Adoro ele. E aí, agora. E aí, agora, eu vou colocar a marca Lorenzette. Então, o que acontece? Acho que vocês vão ouvir alguns barulhos Porque eu tô gravando de dia, tô com a janela aberta Tô bem assim no legalize Eu nunca, vou tirar uns pente aqui Eu nunca Como eu falei, esse é o primeiro Maravilhado no canal E eu nem sei o que eu tô fazendo com a janela aberta Eu não sei como é que faz isso Eu estou com a cara toda desvelando Porque eu tô fazendo tratamento de pele Eu tô sofrendo, viu? Mas vai ter que ir assim mesmo Hoje é dia de palestra, minha amiga MC Make Vai dar uma palestra no Shop da Bahia hoje Sobre maquiagem de pele negra, empreendedorismo Mulheres fortes e maravilhosas E aí eu vou lá prestigiar Hoje não é um dia de aparecer poderosa Entendeu? É um dia de você aparecer só Melhorzinha O momento é dela Eu acho horrível, gente, que fica tipo Que não consegue ver o outro aparecer Que quer aparecer igual Uma vez eu maquiei uma madrinha Au! Nu! Gente do céu Minhas unhas estiletas estão crescendo Tô começando a me agredir Uma vez eu maquiei uma madrinha Que ela virou pra mim e falou assim Isa, eu quero ficar mais bonita do que a noiva Achei ela meio perigosa Não gostei não Eu fiz... Você não saber, né? Que aquele momento não é seu Você quer ficar no momento que a noiva? Pelo amor de Deus Então hoje é dia só de ficar ajeitadinha Bom Vamos pra make E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Espero muito que vocês tenham gostado Aqui estão as minhas redes sociais Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem E é isso Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau